Fala galera, eu sou a Mamari Lopes, trabalho com a inclusão de pessoas com deficiência e estamos aqui hoje com a LFTV para fazer uma matéria especial em homenagem ao dia da pessoa com deficiência, dia 3 de dezembro. E hoje vocês vão conhecer a história do mais novo campeão. Estamos aqui com o Deco, mais conhecido como Tigre, seu instrutor polegar e a gente vai bater um papo hoje como é sobre sua história, como é que foi entrar nessa vida de para-atleta do Jiu-Jitsu. Então mostra para a galera aí, André, fala um pouco sobre sua história, como é que você entrou. O pessoal está querendo te conhecer melhor. Bom dia, meu nome é André Franco, eu sou morador aqui do município de Lauro de Freitas. Eu tenho cinco meses na prática do Jiu-Jitsu. A minha história dentro do Jiu-Jitsu, ela começou a partir de um propósito. Há pouco tempo atrás, há uns seis meses na verdade, eu tenho uma filha de 11 anos e ela foi diagnosticada com câncer, um tipo de câncer. E assim, para a gente foi um choque porque conheço um pouco da vida da pessoa que tem câncer, que convive com câncer. Sabe do sofrimento, da questão da quimioterapia. E a gente, na verdade eu, como pai, fiquei assim meio que sem saber o que fazer. Então eu acabei pedindo orientação a Deus e Ele me mostrou. Faz o que você sempre fez, que é lutar. Essa competição que você participou agora, que você falou, ela é só para a pessoa com deficiência ou as pessoas sem deficiência também participam? Como é que funciona? Não, olha só, na segunda época, são dois, na verdade são três dias de competições. Os primeiros dias de competições são de pessoas da categoria convencional, pessoas que não têm deficiência. Eu acabei me inscrevendo também na convencional. Eu perdi a minha primeira luta. Na verdade tem uma história bem legal que eu gosto de contar, que foi assim, na hora da concentração, que a gente faz a concentração antes de treinar, a pessoa que ia lutar comigo, meu adversário, um colega dele perguntou para ele, com quem você vai lutar? Eu estava, tipo assim, como estou de frente para você. Ele falou, eu vou lutar com esse carinha aqui. Tipo, já menosprezando, entendeu? Aquilo ali me deu mais gás ainda. E eu falei, poxa, eu falei, cara, me menosprezou. Eu falei, está certo. Lá no tatame a gente viveu. E quando eu saí do tatame, eu perguntei ao sensei, quantos minutos eu consegui? Eu aguentei. Ele falou, cara, você foi até quatro. Era cinco. Então, se eu aguentasse mais um pouquinho, ia dar empate, porque ele não tinha pontuado em cima de mim, porque ele não conseguiu fazer posição. E depois que acabou a luta, o cara veio, me cumprimentou, me pegou, me botou na cadeira. A visão dele, com a minha pessoa, mudou, porque ele viu que eu era capaz de combater com ele de igual para igual. E aí, para você conseguir avançar nesses próprios campeonatos, está precisando de patrocínio? Como é? Fala um pouco sobre essas questões. Na verdade, a questão do atleta hoje em dia no mundo do esporte é que ele sozinho não consegue se manter. Ele não consegue puxar a despesa, não consegue. Então, a gente precisa muito de patrocínio, tanto quanto patrocínio, como apoio. Amigos, pessoal que pode, assim, uma coisa menos informal. Então, é muito complicado hoje em dia. Bom, então quem tiver interesse em apoiar, patrocinar, para fortalecer sua carreira, a gente vai colocar os contatos aqui na tela, suas redes sociais. Está certo? Então, gente, vocês viram, né? Interessantíssima a história de Deco, mais conhecido como Tigre, fazendo a diferença no esporte, dentro do Jiu-Jitsu, quebrando barreiras, desmistificando muitas coisas relacionadas à pessoa com deficiência. Então, estamos encerrando o nosso bate-papo de inclusão hoje aqui na LFTV. E até a próxima. E para finalizar, como é? Osso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho